Música Nona Festa Nacional do Limão em Matias Cardoso O primeiro dia da Festa Nacional do Limão contou com várias autoridades, estandes e grandes shows O prefeito Maurério Santos contou com a presença do deputado estadual Tadeuzinho Leite Romulo, presidente do SAMU, Reginaldo, prefeito de Jaiba e presidente do consórcio da Serra Geral Prefeito Jarbas, Regina, Milton, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, SAMU e Conselho Tutelar Música Nona Festa Nacional do Limão, já estou aqui com o prefeito Maurério Santos Grande festa, hein Maurério? Grande festa, com grande público e Matias Cardoso preparado para receber todos os visitantes da nossa cidade E receber o nosso povo Com certeza a festa acabará em paz e é muita alegria receber todos os visitantes da nossa cidade Hoje Matias Cardoso faz 31 anos Exatamente, 31 anos de emancipação política, nona Festa Nacional do Limão E espero que todos se divirtam, né? E a festa acabe em paz, que é o nosso objetivo Presidente da Assembleia Legislativa aqui, Matias Cardoso Tadeuzinho Leite, com presença marcante sempre em toda a região, né Tadeuzinho? Graças a Deus, boneca, bom revê-la Um abraço a todos que estão nos vendo aí agora Estou aqui hoje em Matias Cardoso, participando dessa festa espetacular Que é a Festa do Limão Eu sempre que posso, praticamente todo ano eu venho Faço abertura, participo aqui, revejo os amigos Aqui é uma cidade muito especial para mim, que nós temos muita amizade Temos muito trabalho prestado, muito recurso investido também E essa festa já é uma das mais importantes, não só do Estado, mas de todo o país E fiz questão de estar aqui mais uma vez Muito feliz de estar ao lado do Maurélio, dos nossos vereadores De tantos prefeitos que eu vejo aqui, o Reginaldo, Jarba de Verdelano Enfim, vários amigos que nós temos aqui E estou muito feliz de mais uma vez ter a oportunidade de estar com todos eles E tem algum investimento para o Matias Cardoso? Tem, claro, sempre Nós já fizemos vários investimentos em várias áreas aqui na cidade Mas agora mesmo, anunciei para o prefeito Maurélio Mas praticamente mais um milhão de reais para a cidade Na área da saúde, na área de obras também, de infraestrutura Então foram 950 mil reais já indicados Que nas próximas semanas já devem estar na conta da prefeitura Para fazer a indicação e ajudar as pessoas Porque eu sempre falo que o mais importante da política É a gente tentar transformar para melhor a vida das pessoas E as emendas ajudam muito nisso também Shows regionais com Kelvin e seus teclados Carlinhos Bala O show nacional de Amado Batista Que arrastou multidões de toda a região Nona Festa do Limão Já estamos aqui com o cantor mais amado do Brasil Amado Batista Amado Batista, um prazer em entrevistá-lo novamente E música nova já, né Amado? Pois é, é um prazer estar de volta Estar vindo aqui com o Matias Cardoso A música nova está aí muito bem, tocando muito, né? Amado, sabemos que também alguém roubou seu coração Fala assim, se é verdade Sempre roubam, sempre roubam E eu adoro E esses fãs que estão aí fora É uma loucura, sempre assim? Sempre assim, felizmente O encerramento do primeiro dia da festa Foi ao som de Linco e Duas Medidas Em Matias Cardoso, o sucesso aqui não para Já estamos com o Linco e Duas Medidas Explosão hoje, hein, Linco? Ah, boneca, explosão E eu estou muito feliz A gente está recebendo as mulheres mais badaladas De toda Minas Gerais É a boneca Jaiba E eu fico feliz A gente está aqui pela primeira vez Espero que seja a primeira vez de muitas Ô, Linco Já ouvi falar que você já está sucesso em toda a Bahia Em todo o Brasil E tem música nova, né? Tem música nova No carnaval a gente fez a nossa Locomotiva Da bagaceira Desce a madeira Desce a madeira Agora com chão de harmonia Metade solteira De dia ela é casada De noite é bagaceira Muita coisa boa, bebê Vixe, agora fala um segredo para as meninas aqui Gente bonita Está solteira? Ô, casado Casado Mas com o coração Cheio de amor para dar Para a galera que vem curtir o Linco Que vem se divertir com nossas músicas Que vem meter dança A gente fazendo uma grande família aí E hoje Matias promete Matias promete A praça está cheia A estrutura maravilhosa E essa é a festa do Limão, né? Tradicional, nacional do Limão E é um grande prazer E o máximo respeito daqui É matiça! 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 Legenda Adriana Zanotto